A maravilhosa troca Precisamos de justiça para sermos aceitáveis a Deus, mas não a temos. O que temos é pecado. Então Deus tem o que precisamos e não o que merecemos, justiça. E temos o que Deus odeia e rejeita, pecado. Qual é a resposta de Deus para esta situação? Sua resposta é Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu em nosso lugar. Deus coloca nossos pecados sobre Cristo e os castiga nele. E na morte obediente de Cristo, Deus cumpre e vindica a sua justiça e a imputa, acredita a nós. Nosso pecado sobre Cristo, sua justiça sobre nós. Não é possível amar demais a Cristo, não é possível pensar nele, agradecer-lhe ou depender dele em demasia. Toda a nossa justificação, toda a nossa justiça está em Cristo. Este é o Evangelho. A boa notícia é de que nossos pecados são colocados sobre Cristo e sua justiça é colocada sobre nós. O que esta maravilhosa troca acontece para nós não por meio de obra, mas pela fé somente. Aqui está a boa notícia que remove fardos, concede alegria e fortalece. E aí E aí Amém.